O acumulado de chuvas em 24 horas chegou a 89,4 milímetros, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. A Defesa Civil, em Cachoeira do Sul, trabalhou monitorando pontos mais nevrálgicos. De acordo com o chefe local do departamento, Edson das Neves, não foram registrados danos em residências. Apenas uma família teve a casa inundada e necessitou ser removida. A previsão é de que retorne hoje ainda. As inundações ocorreram em diversos pontos da cidade, nos bairros Santo Antônio, Noêmia, Alto do Amorim, Barcelos, Bom Retiro, Centro e no interior, na localidade do Piquiri. A telespectadora Karina Rodrigues registrou o acúmulo de água no pátio de sua casa, que fica na rua Francisco de Barros Lima, no bairro Bom Retiro. Na rua Esperanto, uma sanga desbarrancou com a força das águas, abrindo uma cratera até a metade da rua, deixando o trânsito em meia pista. Na vizinha Paraíso do Sul, na manhã desta sexta-feira, populares encontraram o corpo do homem que havia desaparecido na noite de ontem em um arroio na localidade de Linha Campestre, interior do município. O homem foi identificado como Senildo Mate, de 27 anos. O carro que ele trafegava foi arrastado pela correnteza do arroio. O outro ocupante do veículo foi retirado com vida ainda na noite de ontem. Chovia muito na hora do acidente e os bombeiros voluntários realizaram buscas durante toda a noite, sem sucesso. Nesta manhã, após baixar as águas, os moradores localizaram o corpo próximo a 400 metros do carro. Um cadete. Música